Olha, eu amei esse desfile, eu acho que o Ralph Simans está mostrando que ele é o cara. Ele conseguiu aqui, ele explicou isso direitinho, fazer uma ponte entre os interesses de arte dele e do Christian Dior. Você vê que tem uma pitada de surrealismo, o Dior era um colecionador de Dali, gostava, era amigo do Dali. Então você vê o diálogo que ele se propôs da arquitetura, do trabalho limpo que é o Ralph Simans, muito junto com todos os ícones, tinha uma releitura do Thayer Barth, tinha a jaqueta, ele levou adiante, eu acho, a proposta do verão, mas ele adicionou esse toque de arte que eu acho que faz toda a diferença e que mostrou que ele é uma pessoa que pode causar muita surpresa ainda e ir muito além.